E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem vos fala sou eu, Edu, e cara, vou tentar jogar Call of Duty World at War aqui no PC, eu preciso ver se não tá muito zicado, cara, porque no console, cara, é muito zicado esta porra, é muito... ai caramba, é muito hacker, tá ligado? Aí, é foda, cara. Por enquanto, não parece que aqui tá zicado, não sei se essa velocidade aqui é normal, cara, é foda, porque o jogo, meu, é muito bom, cara, esse Call of Duty é muito massa, cara, eu gosto muito de jogar ele. Ah, droga, já mataram. O jump tá normal, tá tudo normal, não sei, cara, realmente não sei se tá zicado. Tem uns caras lá em cima, lá. Ei, coceira no olho essas horas é foda. Mata, 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 mata. O quê? Ah não, cara, foi a minha, foi a minha nubice. Deixa eu ver como é que tá meu... Meu ping tá extremamente alto, cara, então foi, foi nubice minha mesmo. Ai, cara, ninguém ganhou nada. Ai, caramba! Putas, que oparilo! Consegui, consegui subir! Consegui subir! Consegui subir! A Recruzão vai nos encontrar! Deixa um cara lá em cima, né? Cara, eu tô meio, eu tô meio idiota no mapa aqui, cara. Eu tô muito idiota no mapa, viu? Isso que eu já joguei esse mapa várias e várias vezes. Ui! Eita, porra! Cadê? Cadê? A Recruzão 3 tem nos encontrado! Eu vou subir por aqui de novo. Aê, beleza! Meu Deus! Cadê? Pega a arma dele. Pega a arma dele. É, vamos pegar essa arma aqui. Mais um cara vindo lá. Isso daí eu fico parado que nem um nube retardado aqui, né? Puta merda! O que que foi isso, velho? Ah! Uma mina. Cara, me pa... Ai, caramba! Se esconde, se esconde, se esconde! Se esconde! Me parece que no PC tá um pouco mais agradável de jogar, cara. Se não fosse esse meu ping exuberante aqui... Ai, droga! Deixa eu... Eu vou... Eu acho que eu tenho uma... Uma sniper aqui. É, se não fosse esse... Cara, eu vou tentar jogar... Eu vou jogar de sniper com o meu ping astronômico. Droga! Não, não vai dar, cara. Não vai dar. Eu vou continuar aqui com a Thompson mesmo. Que é uma arma boa, né, cara? No começo do jogo é uma arma boa. Aê! Beleza! Ai, caramba! Aê! Beleza, cara! Tá fluindo o bagulho. Ai, droga! Tá um... Ah... Tá bom, tá bom. Um sniperzinho. Acho que tinha um cara vindo lá no canto. Ah, é amigo. Cadê? Cadê, cara? Eu, na real, não achei nem a facada. Ah, tá indo ver. Eu não tinha achado nem a facada ainda. Cara, esse jogo vai longe, pelo jeito. Cara, lá no fundo lá, ó. Ai, tem um cara aqui! Muito bom, mano. Muito bom. Caraca, meu. Tá um tiroteio insano aqui. Uma granadita só pra alegrar o dia. Nossa! Ah, tem um cara jogando de bazuca. Aê! Cara, pelo jeito, é coisa montada aqui, tá ligado? Então... Então, por isso dá demora, eu acho. Meu cara! Não, não, não! Eu tô... Eu fiquei travado, cara! Ah, não, eu apertei sem querer o chat. Que bosta! Ai, tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Ai, melda! Melda! Vamos lá, time. Eu não sei até quando que vai esse jogo, mas vamos ganhar essa bosta. Aqui tem gente já. Aí, o carinha resolveu a parada. Pega aí. Não, não, não levei ninguém. Altas explosions aqui, velho. Sai, sai. Ai, tá, beleza. Cara, eu não tô muito feliz com isso, porque isso aqui é... É partida montada, tá ligado? Então... Ai, caramba! É o... Esse é o burro! Mas eu tô feliz de não encontrar... Não encontrar hacks, nem nada do tipo. Pelo menos isso tá muito feliz. E a quantia de player também tá... Exorbitada, né? Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu só queria mostrar como é que tá o World at War, que, na minha opinião, é o code que eu mais gosto. É... O jogo é bom pra caramba, cara. Pena que no console não tá bom de jogar, porque os níveis de hacks estão altíssimos. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa sua valeção em forma de comentário. Se inscreva no canal pra receber novas atualizações. Compartilhe o vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Pra quem... Coceira... Pra quem quiser jogar junto, então... É só me adicionar na... Na Steam... É... MR destreza ou MR underline destreza. Alguma coisa do tipo. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Partiu!